O trabalho é voltado para assistência social, onde a gente trabalha com documentação, encaminhamento para médicos, também cursos remunerados e aquela assistência do dia a dia que as pessoas estão procurando para existir a possibilidade de orientação jurídica também. Temos um espaço próprio e também nós fazemos aquele atendimento a domicílio. O cidadão é em ajudar o próximo, diante de tantas dificuldades que a gente vê no nosso covidiano, então eu procuro ser um facilitador para essas pessoas. A cidadania, a ação cidadania foi fundamental nesse processo porque fez com que a gente sempre criasse nosso campo de visão, de conhecimento. Aquele apoio quando a gente precisa de alguma orientação também, que não esteja a nosso alcance, então a gente sempre, através da cidadania, a gente consegue atingir esses objetivos. Isso foi um momento que, para mim, ficou muito marcado, porque foi o computativo de crianças que eu via na rua, sem direção, sem uma orientação. Isso me comoveu muito, porque eu vim numa criação de muita dificuldade. Então eu achei que eu poderia ser útil em ajudar essas crianças, adolescentes, então aí chamei essa responsabilidade para mim e foi quando eu comecei a implantar os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.